Olá, meus amigos, aqui é jornalista Omero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal. Hoje eu quero falar para vocês, vou falar sobre o PSDB e o PT nunca mais. Veja por quê. Mas antes, peço a vocês que já deixe o seu like aí, inscreva-se no canal Omero Roberge, compartilhe com seus amigos, manda esse vídeo para frente, gire esse vídeo, porque eu vou contar para vocês, vou dar uma aula de história. Vejam bem. Pessoal, esse momento, esse momento político de hoje, um dia ele irá passar. Vai passar, tudo passa. Foi assim com o Império Grego, foi assim com o Império na Macedônia, com o Império Bizantino, foi assim com o poderoso Império Romano. Acabou-se. Roma hoje, não é verdade? E é sempre assim, ao longo de toda a nossa história, os impérios vão, os impérios vêm. Tudo passa, pessoal, tudo passa. Tivemos no Brasil, por exemplo, o grande PTB de Getúlio Vargas. O grande PTB de Getúlio Vargas. Tivemos o PSDB de Fernando Henrique Cardoso. Tivemos o PT, o grande fenômeno na época, Luiz Inácio Lula da Silva. O grande fenômeno. PT de Lula. Passaram, ficaram apenas na nossa história. Eu digo, PTB, PSDB, PT, nunca mais. Como nunca mais o Império Romano. Nunca mais o Império Bizantino. Nunca mais. Principalmente, principalmente, a esquerda que tentou implantar o socialismo e o comunismo. Pior ainda, o comunismo, segundo a esquerda, é o paraíso. Isso não faz sentido? Isso não faz sentido, o paraíso? Como assim, o paraíso? O comunismo nunca produziu nada. O comunismo nunca produziu nada. Causou terror, tortura, fome e miséria. Mas a esquerda sempre pensa que vai dar certo. A esquerda sempre pensa que vai dar certo. Olha, mas tu me pergunta, Romero, mas o PT realizou várias obras? É verdade, o PT realizou várias obras. Foram obras em Gana, foram obras na Venezuela, foram obras em Cuba. É, nos países da África, várias obras do PT. Você tem razão, Romero. O PT realizou várias obras. Foram mais de 489 milhões que foram roubados via BMDS, dos cofres públicos. O Lula tinha tudo para dar certo, um fenômeno. Surgiu o PT, um fenômeno. Mas ele se perdeu no caminho. Se perdeu no caminho. Deixou de ser na história. Grande Lula, o operário. Ah, do Nordeste. Que veio de pau de arara para São Paulo. Botou fora seu nome. Deixou de entrar para a história como um grande presidente. Perdeu-se. Hoje, hoje, é a vez de Jair Messias Bolsonaro. Não sou eu que estou dizendo. Não. É a história. Acompanhe meu raciocínio. Tivemos Getúlio Vargas, 15 anos, na verdade. Tivemos o FHC, tivemos o Lula, como acabei de falar, que tinha tudo para dar certo. Se desviou. Agora, a história se repete. Agora, a história se repete. O mito que veio como um rolo compressor da verdadeira história. E vamos repetir, nesse século XXI, Bolsonaro veio, veio para ficar o novo estadista. Vista essa camisa. O Brasil começou a dar certo de novo. O Brasil entrou nos trilhos. A corrupção está sendo freada. Está sendo freada. É por isso que ele está sofrendo de todos os lados. Esse grande presidente, que é a sequência da história. Getúlio Vargas, FHC, Lula. Agora é a vez de Jair Messias Bolsonaro. Não adianta espernear. Não adianta pular. Porque é a história que está colocando as coisas nos seus devidos lugares. A história está mostrando que as coisas se repetem. E agora é a vez de Bolsonaro. Não adianta, mais uma vez, repetindo espernear que Bolsonaro veio para ficar esse novo estadista. Que vai colocar o Brasil na ponta. Nós seremos uma grande nação. Como fomos lá atrás com Getúlio Vargas, que criou várias leis, várias coisas em benefício do trabalhador. A história foi se autodestruindo. E hoje, o nosso estadista, o nosso mito, Bolsonaro, está novamente colocando a história no seu devido lugar. O Brasil, onde ele merece. Se gostou desse vídeo, mais uma vez, deixe o seu like, compartilhe. Inscreva-se aí no canal Homero Roberto. Inscreva-se, pessoal. Dessa força, eu estarei de volta no próximo vídeo com mais uma história, um caos. Uma reportagem aqui dentro do canal Homero Roberto. Que fica garimpando a história, a verdadeira história do nosso querido verde e amarelo Brasil. Um abraço e até lá.